Olá, foi aprovado pelo Senado Federal nesta quinta-feira, dia 2 de junho, em dois turnos na Casa Legislativa, a proposta de emenda à Constituição, a PEC, que visa dar segurança jurídica para o piso salarial dos enfermeiros. Exatamente. Após ela agora ter sido aprovada no Senado Federal, ela vai agora para a sanção ou para o veto do presidente da República, Jair Bolsonaro, do PL, que tem um prazo de 15 dias para sancionar ou vetar esta proposta de emenda à Constituição. Diversos senadores acabaram relatando a proposta no Senado Federal após ela ter sido aprovada na Câmara dos Deputados em Brasília. Lembrando que esta PEC nada tem a ver com um projeto de lei que trazia o reajuste salarial para os enfermeiros de 15% que foi aprovado há alguns meses e posteriormente sancionado pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. Esta proposta de emenda à Constituição visa com que esse reajuste que foi aprovado recentemente seja garantido pelos enfermeiros, independentemente do seu local de trabalho. Gabriel Barbosa para o Giro 90.